Eu sou o peão de estância, nascido lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha acordeona, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago Hoje tenho uma gaúcha para me fazer afago E quando vier um guiazito para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer